A Polícia Rodoviária Federal tem feito muita apreensão de drogas na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem apreendido drogas escondidas aí nos veículos, caminhões e em grandes quantidades, viu gente? Isso praticamente todos os dias tem apreensão de drogas aqui na rodovia BR-262. O chefe do núcleo de policiamento da PRF, o Leandro Carlos de Moura, ele falou sobre esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas apreensões de drogas. Sim, a BR-262 é sabidamente um corredor do tráfico de drogas e de armas aqui na nossa região, eles utilizam essa via para escoar droga para outros estados da federação e uma das nossas expertise também é o combate a esse tipo de crime aqui nas rodovias. Então a gente tem tido bastante sucesso e pretendemos continuar com esse sucesso aí a longo prazo. E a gente sabe que cada dia mais os criminosos buscam, enfim, artimanhas, artifícios para poder esconder droga, mas a PRF não fica atrás, os policiais também estão sempre ali, né? Sempre com uma visão de futuro, né? A PRF é pioneira em tecnologia e os nossos policiais são expertise, têm a expertise na aplicação dessa tecnologia e no recurso humano também. Eu costumo dizer que os nossos policiais aí não devem em recurso, em conhecimento para nenhuma polícia do mundo e eles estão preparados e capacitados para agir em qualquer situação. Ali no trecho de Água Clara, constantemente vocês têm feito apreensões. É o trecho mais complicado que vocês mais apreendem, drogas que passam por ali ou não? Eu não consigo te falar que seja um trecho mais complicado, mas as circunstâncias da via contribuem para que as apreensões sejam feitas por ali. Obrigado. Obrigado.